Música Equipe de Thaís protesta contra ataques na web Não tem como ser perfeita Música A equipe de Thaís Brás usou as redes sociais da participante do BBB21 Na noite de ontem para protestar contra os ataques sofridos pela Sister Por suas atitudes dentro do reality show da Rede Globo Thaís tem ficado em evidência nas últimas semanas do jogo Pela relação cheia de conflitos com Juliette Em razão da amizade com VTube Devido a isso, a cirurgiã dentista Tem sido alvo de ataques dos fãs do BBB21 Classificados como desleais A equipe da Sister destacou que a internet não é terra sem lei Alertou contra as fake news espalhadas sobre a participantes Em diálogos distorcidos E pediu empatia Justificando que o ser humano Tem atos falhos Mas não está sendo vigiado 24 horas por dia Como dentro do reality show Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma